O humorista Whindersson Nunes trocou farpas com o deputado estadual Gil Diniz PSLSP no último domingo 12, após ser chamado de corno pelo político. Tudo começou quando o ex-marido de Luís Assonza postou um vídeo lutando boxe e Gil comentou, boa, forte como um boi. A piadinha não foi bem recebida por Whindersson Nunes, que resolveu ser irônico e postar uma foto de um homem lambendo a bota de um militar e questionar, qual é o gosto deputado? Gil rebateu com outra provocação. Ele postou uma foto em que MC Rebeca aparece simulando um sexo oral em Luís Assonza, no bloco da Anitta, que aconteceu no Rio de Janeiro, no carnaval deste ano. Na legenda, o deputado escreveu, vou perguntar para o Vitão que gosto tem. Vale ressaltar que após terminar o casamento com o Whindersson Nunes, surgiram rumores que Luís Assonza estaria vivendo um afer com o cantor Vitão. Mas ela negou e disse que era apenas uma parceria profissional. A briga continuou, com o humorista escrevendo, se esforçou, ô bichinho. Gente, sobre piadas eu já disse, acho engraçado várias. Do RT no deputado, para vocês verem, imagina o tipo de decisão que esse cara toma por alguém preocupado com uma coisa dessas, viu? O Whindersson também disse, que o deputado precisava rever suas atitudes nas redes sociais. Gil não gostou da advertência. Revisão da sua postura nas redes sociais. Diz logo que quer me censurar, seu hipócrita. O ex de Luís Assonza rebateu, censura! Galera, eles se fazem de doidos. Eles não acreditam nisso. Eles só se fazem de tonto. Sabem que as pessoas vão comentar. Mas não vai dar em nada. O melhor é guardar o nome e ficar de olhos nas próximas eleições. Com a proporção que a discussão ganhou, o deputado tentou amenizar. Macho era. Tento ser, ter fã. Sou nordestino como você. Lá o humor é liberado. Sem censura. Espero que volte a melhores momentos. Que cure a depressão. Que vire um rock balboa. Tão forte quanto um touro. Com ou sem chifre. Abração, olé. Entretanto, o Whindersson não se calou. Gil, você pode ser nordestino. Mas não exerce. Nordestino é o povo mais gente boa do planeta. Nós recebemos as pessoas com sorriso. Porque somos felizes. E a gente não mexe com a família dos outros. No fim. Tu peidou pra dentro. Porque tu é um fraco, man. Ao ver o que o humorista escreveu. Gil voltou a provocar. Família de quem? Aceita que dói menos. Windy. Ela te trocou pelo amigo. Está feliz. Não é mais da tua família. Porque mais que a depressão e o negacionismo. Não te deixam aceitar. Por fim, o Whindersson declarou. Galera, eu vejo as piadas, tudo. De corno, de vitão. A mais engraçada pra mim foi corno McGregor. Boa, boa. Agora, deputado. Com putaria donada, esse cara ganha dinheiro de vocês. Eu estou rico, galera. Estou de boa. Mas vocês que se f*** com esse cara. Palhaçada isso com vocês. Amém. 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 Amém.